Suspeito de matar policial militar é localizado e preso. Matheus, 26 anos, faz parte de uma das maiores quadrilhas de roubo de carro do país. Ele estava foragido há 7 anos. O PM, Paulo Roberto, foi morto a tiros em um bar. O crime aconteceu depois que o policial começou a investigar essa quadrilha de roubo de carros. É uma das maiores quadrilhas do Brasil. E aí eles falaram, se tirar o policial de circulação, acaba a investigação. O Paulo Roberto já estava perto de prender os criminosos. Mas esse aqui é o policial, ele foi morto antes de conseguir entregar as provas para a Polícia Civil. Agora, depois de 7 anos foragido, esse homem está preso e a reportagem está na tela do balanço. Matheus Emanuel Araújo, de 26 anos, foi localizado em um condomínio foragido há 7 anos. O criminoso foi condenado pela morte do policial militar Paulo Roberto Oliveira da Costa, em outubro de 2016. O PM estava de folga com amigos quando criminosos chegaram em um carro e efetuaram diversos disparos. Testemunhas reconheceram os atiradores como integrantes de uma quadrilha que levava terror aos moradores da região. Ele já vinha sendo ameaçado por essa quadrilha porque ele era morador da região e atrapalhava esses criminosos. Ele, como policial militar, ele impunha um certo respeito na região e ele passou a ser ameaçado de morte. Segundo a polícia, um dos bandidos era Caio Felipe Rodrigues, conhecido como Caio Piloto, considerado o maior ladrão de carros do estado. Caio foi preso em 2017. A gente fechou um ciclo, né? Com a prisão do Matheus Emanuel, agora todos os integrantes dessa quadrilha, que era a maior quadrilha especializada em roubo a veículos, que atuava no estado do Rio de Janeiro, agora todos estão presos.